Nova diretiva técnica que vai fazer com que as equipes parem de burlar o regulamento na asa dianteira e não é novidade nós sabemos já falamos muito sobre isso só que agora o cerco vai fechar um pouquinho mais a partir de Singapura vamos falar sobre isso agora Olá amigo do Ressaca Fórmula 1 seja bem-vindo a mais um vídeo eu sou Matheus Pucci e vamos falar da nova diretiva técnica a 18 se eu falar aqui TD18 ou DT18 invertendo o T e o D é porque algumas vezes vou estar falando em português outras em inglês é normal a gente inverte às vezes acaba falando diferente mas o importante aqui é o que eu vou estar deixando a matéria base na descrição para vocês lerem em português para ficar certinho e nós vamos pontuar os principais assuntos começando pelo seguinte no início do ano nós já havíamos feito um vídeo para vocês no início da temporada melhor dizendo que a FIA pegar mais pesado com as equipes em relação à flexão da asa dianteira isso porque muitas vezes estavam burlando o regulamento isso inclusive foi o que teria pelo menos é a teoria mais aceita feito a Aston Martin cair de produção na temporada a FIA descobriu que eles estavam flexionando um pouquinho demais estavam sendo malandros e aí Aston Martin levou uma bronca da FIA e desde então vem tendo uma performance abaixo daquilo que foi demonstrado no início da temporada vale dizer também que uma asa dianteira que flexiona te dá um carro mais estável nas curvas mais rápido nas retas e fatalmente um gerenciamento de pneus melhor isso pode ser justamente o que era o trunfo da Aston Martin no início da temporada até porque depois virou uma equipe que claro ainda é muito rápida se comparado ao ano passado mas perdeu grande parte daquela vantagem toda que tinha então a FIA agora emitiu uma diretriz técnica mais restrita ainda que a 18 que vai entrar em vigor a partir do grande prêmio de Singapura porque entende-se que algumas equipes ainda estão flexionando de forma ilegal a asa dianteira só que de uma forma diferente do que Aston Martin estava fazendo de acordo com a FIA algumas equipes estariam explorando regiões de forma proposital com movimento relativo entre componentes adjacentes para proporcionar um aumento significativo no desempenho aerodinâmico e isso viola o artigo 3.2.2 do regulamento técnico e aí é onde entra um parênteses aqui regulamento técnico não tem interpretação ele é preto no branco não é como regulamento esportivo que você pode debater comigo se uma ultrapassagem deveria ter punição ou não porque o cara foi demais para o lado fechando o outro e tal isso é interpretativo de acordo com o regulamento esportivo agora o regulamento técnico não não existe interpretação ou você está dentro do regulamento técnico ou não está a não ser que tenha a famosa área cinza que é uma coisa que a FIA briga também todo ano praticamente com as equipes a FIA também esclarece que todos os componentes que influenciam desempenho aerodinâmico devem ser rigidamente fixados e imóveis com relação ao seu quadro de referência que está no artigo 3.3 e também esses componentes devem produzir uma superfície uniforme sólida dura contínua e impermeável em todas as circunstâncias só que não para na asa dianteira parece que também estão explorando a asa traseira para ganhar seja mais estabilidade velocidade ou o que for e a forma com que as equipes estão fazendo isso passa por cima do teste da FIA que geralmente ela faz o que ela aumenta a carga para ver a rigidez só que as equipes acharam um jeito de nos testes está tudo certinho tudo perfeito só que quando vai para corrida o negócio fica diferente por isso que o pessoal tá sempre falando muito naquelas câmeras que ficam focadas nas asas dianteira e traseira poxa tá tremendo demais tá flexionando demais existe um limite para essa flexão porque sim pode flexionar já que se for totalmente rígido você vai ter um sério problema mas não pode flexionar demais passar de um limite previsto em regulamento a FIA inclusive listou quatro formas já conhecidas que as equipes estão fazendo para burlar o regulamento a primeira seria elementos da asa que podem se deslocar verticalmente longitudinalmente ou até mesmo lateralmente em relação à carroceria ao qual está fixada o segundo seria elemento de asa que pode girar em relação à carroceria o terceiro seria um projeto que utiliza filetes elastoméricos seções compatíveis do perfil da asa ou laminado fino flexível em uma junção que pode distorcer desviar do plano ou torcer para permitir a deflexão localizada em relação à carroceria também e a quarta forma seria um projeto que utiliza a borda de fuga macia para elemento da asa visando evitar rachaduras localizadas como resultado da deflexão do conjunto do componente ou seja se a gente for trocar em miúdos isso aqui explicar de uma forma mais fácil as equipes acharam uma forma de junto à carroceria conseguir gerar algum tipo de deslocamento de deflexão para que passe nos testes da FIA mas na hora da corrida você tem uma vantagem com essa asa seja dianteira ou traseira gerando mais performance mais estabilidade então como que a FIA vai combater isso se as equipes já sabem como burlar o teste a partir de agora na verdade o agora é grande prêmio de Singapura as equipes devem apresentar desenhos de montagem e também as seções transversais que mostram a fixação dos elementos da asa seja dianteira ou traseira na estrutura de impacto traseira e também nos pilares além disso também vão ter que fornecer imagens que mostrem a fixação dos pilares da asa traseira na estrutura de impacto e com isso a FIA vai conseguir identificar como é o funcionamento dessas asas na prática então as equipes agora vão ter que revelar seus projetos a FIA não necessariamente as suas rivais a FIA em tese vai ficar com isso de forma sigilosa e se tiver algum vazamento vai ser alguém de dentro da FIA as equipes foram solicitadas a enviar todos os desenhos até 8 de setembro então no GP da Itália as equipes ainda vão poder utilizar o seu esquema que estão usando até agora só que a pergunta que fica é qual será o verdadeiro impacto dessa nova diretiva técnica porque se o impacto na Aston Martin foi tão grande assim a ponto dela deixar de ser a segunda força e passar a brigar como quarta vezes quinta força então quem mais seria afetado a tal ponto a Mercedes a Ferrari a McLaren que tem salto agora a Red Bull quem seria afetado de tal forma a ponto de mudar a história do campeonato seja por uma briga de segundo lugar nos construtores ou que for esse é o grande segredo é é o grande mistério melhor dizendo que nós vamos ter que esperar para ver já disse para vocês inúmeras vezes que eu não gosto de mudança de regra em meio de campeonato só que nesse caso não é mudança de regra você está fazendo cumprir o regulamento que lá já está você não está mudando o regulamento para suprir uma necessidade ou que for você está cumprindo o regulamento que já estava escrito antes da temporada começar então nesse caso eu vejo até como sendo ok legal só que a FIA tem que melhorar os seus testes eu já falei isso várias vezes aqui ao invés de mudar regulamento melhor o teste porque se você melhora o teste ninguém burla é simples então também tem culpa da FIA nessa brincadeira as equipes vão fazer de tudo para passar por cima do regulamento a FIA tem que ficar mais atenta porque às vezes parece meio juvenil quero saber a sua opinião sobre todo esse caso e se você já identificou através das onboards alguma equipe que deve ser aí analisada em termos de flexão de asa dianteira ou traseira eu sei que vocês vão falar da Alpine com aquela asa traseira que rebola mas a FIA já falou que aquela asa traseira tá certa o que é bizarro se você me permite dizer é isso não esqueça de se inscrever ativar o sininho para não perder nada e entrar lá na instant game para comprar seus jogos gift cards através do link aí do canal que você ajuda a gente e você economiza uma grana vários lançamentos como Starfield por exemplo e também jogos já consagrados como Red Dead Redemption Elden Ring Street Fighter que lançou agora a pouco você pode adquirir lá também um grande abraço valeu e falou